Estamos de volta aqui no Cretia, o Videoblog, e eu estou entrevistando o Coringão, o homem do Ubuntu Games. Eu te perguntei, Coringão, se você efetivamente gosta de jogo. Você joga? Para falar a verdade, não. Os jogos, para mim, é tipo um lazer. É descobrir, fazer aquele jogo funcionar para essa distribuição. A parte que te motiva é o desafio de pegar um jogo e fazer ele funcionar para outras pessoas poderem jogar. Por exemplo, quando eu acho um jogo legal, em algum site, porque eu sou tipo um caçador de jogos. Eu fico lá pesquisando no site, em algum site, aí descobro um jogo nativo para Linux. Mas está lá cheio de bugs, alguns errinhos, aí está precisando de... Ele está precisando de... Preciso de copilar, fazer um monte de coisa para ele funcionar. Fazer todo aquele trabalho técnico para ficar fácil para ele lá. Isso. Aí, então, eu fico gastando horas e horas tentando ver se funciona ou não, qual o motivo que está travando, qual aquilo ali. Aí, quando eu deixo 100% funcionando, converto para, empacoto ele para Debian, que é um... Para ficar mais fácil com os outros, né, instalar o jogo, né. E depois disso, eu jogo um, dois, duas vezes, paro. Aí já aperto aquele tesão de ficar com aquele jogo. Aí vai para outro. Aí já parto para outro. Tá certo. E nesse trabalho todo teu, Coringão, no que você está precisando de ajuda? Mas, como o site é mundialmente acessado, né, mais de 1.200 por dia, né, acessando o site, né. Então, muitas, muitas, muitas dessas pessoas de fora, né, ficam mandando e-mail, pedindo para, né, se você poderia colocar uma versão para inglês ou para espanhol, né, para essas pessoas. Quer dizer, a parte de tradução é que é bem crítica aí. É bem crítica. É a parte que eu, que está mais carente lá no site, né. Tem já alguns, né, acho que está uns 30, 40% dos posts do site já traduzidos para inglês ou para espanhol. Agora, fora a questão de tradução, se ele lá tiver um jogo que ele descobriu nessa tua caça toda, pode ser que passe algum que você não descobriu. Ele também pode colaborar nesse jeito. Pode, pode. É só mandar um e-mail ou pelo chat mesmo, que estou sempre lá, né, só falar que tem um jogo, eu quero, né, contribuir com os jogos que eu encontrei, ou se não, né, os jogos já existem já no repositório do Ubuntu ou do Debra, né, aí quero colocar no... Nesse trabalho técnico aí de transformar num pacote para ficar fácil para o usuário comum instalar, também era bom se o pessoal pudesse ajudar. Sim, com certeza. Aí me ajudava mais, ficava bem mais rápido. Porque o site é, tipo, atualizado, é, cada vez que eu faço um post, demora uns dois, três dias para colocar um próximo. Entendi. Um próximo jogo, assim, no site, né, principal, né. Ah, quer dizer, demora dois, três dias para você colocar um novo jogo. É, porque... Pô, você trabalha um bocado para isso, né. É, às vezes eu não tenho muito tempo, assim, tipo, de ficar diariamente, assim, procurando alguma coisa. Eu sei que você não vai pedir, mas eu vou tomar a liberdade. Sim. Você é usuário, usa o site, colabora aqui com o Coringão. Você é empresário, dono de um provedor, está na hora de você prestar atenção e colaborar aqui com o Coringão, hein. Coringão, eu acho que para o pessoal ter uma ideia, já deu para ter uma ideia do teu trabalho, aparecer, tomara que apareça bastante gente para colaborar. Parabéns por todo o teu trabalho, muito obrigado. Eu que te agradeço. Por você ter vindo aqui no Creteu Videoblog. Eu que te agradeço, né. Imagina, imagina. Eu que estou aqui como entrevistado, entrevistando uma pessoa que é simples como você é, bacana como você é e que faz um trabalho tão legal. Obrigado. Obrigadão. Obrigadão. Obrigado, sim. Gente, Creteu Videoblog, creteu.com.br. Numa próxima a gente aparece com mais um convidado tão bacana quanto esse aqui. Até lá. Tchau.